Cuidar isso aí, rapaziada, não dá pra sobreviver pulando num prédio. Ah, mas é que às vezes dá, né? Cara, é porque... É, então, se tu acredita na força do querer, tu quer voar? Tá ligado? Cara, sabe uma loucura? Se tu querer muito, você não vai voar, não. Ah, aquela criança que foi jogada do prédio lá... Que isso? Qual? Que isso? A Isabela Nardone, porra. Ah, tá. Quem? Ela... Isabela Nardone. Cara, eu realmente não sei de quem você tá falando. Como assim, cara? A criança foi jogada do prédio da Isabela Nardone, cara. Meus pesamis, a criança. Os maiores casos de assassinato do Brasil, cara. Ah, eu não tô ligado, não, cara. Então, não se passa, você já vê a história, mas você não lembra de nome, tá ligado? Provavelmente. Foi o Michael Jackson? Quê? Não, não foi o Michael Jackson, foi o pai dela. Não vou entrar em detalhes sobre isso daí, porque até hoje não... Até hoje há dúvidas aí, mas... O Michael era um exemplo de pai... De pai que jogaria uma criança num prédio. E aí, o que que acontece? Ela sobreviveu por um tempo ainda, depois daquela... Ah, qual é? De cinco andares. Qual é? Que história triste. Eu fazendo graça. Eu faço graça 24 horas. Literalmente, tu que ficou fazendo graça, ninguém te mandou. Qualquer coisa, eu faço graça. Eu falei três meses que ela foi atirada da janela, cara. Qualquer coisa, eu faço graça, cara. E o MC Kevin, não, cara.